Cansado do estresse da cidade, me vejo entregue ao ar Sentado à veia de um rio, as horas se vão sem mudar São dicas de pescador São dicas de pescador São dicas de pescador São dicas de pescador Fui longe, como é que está? Prazer Está com fome não? Rapaz, eu não estou nem com fome, não estou com sede, não estou com nada, estou com vontade de pescar Vou falar uma coisa para você, fica calmo que não vai pegar muito peixe Se não tiver os 20 com limba ali é pouco Não precisa pegar muito Não precisa, mas vou falar para você Pegando 10 desse tamanho e usou tudo mais grande Tá bom, cedo a gente Não tem jeito, tem que puxar, se não puxar não sai Não, olha para lá Aqui ó, vem aqui ó Olha para lá Tem que ser confiado Tirar a física Saiu, não saiu? Puta merda Saiu? É só isso aí, acabou Vai pescar vai Valeu Tchau 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 Cholembi Que coisa linda, ó. Estamos finalizando o nosso programa. Pai Antônio, Mãe Antônia, são a minha inspiração. Eu sou Edivaldo Neves, tenho Deus no coração. Minha esposa imaculada, meu amor, minha paixão. Tenho três filhos queridos, Fernando, Maiara e Juninho. Cinco netos, nosso tesouro, seguindo o mesmo caminho. Meu pai e minha mãe foi quem me ensinou a honrar a tradição. Isto vem de família, amar a natureza. Foi Deus quem fez os rios, os peixes e a terra. E tantas belezas. Fabrico varas de bambu. E foi com elas que eu fiz que... Primeira pia para, com essa peça rara. A tradição não para, duas belinas pescador. E foi com ela, meu amor, minha mãe foi quem me ensinou a honrar a tradição. Em Catandula eu nasci, lá em Brotas me criei... Olha aí, olha o meu, olha o meu, olha o meu, olha o meu, tá mamando! Muitos rios eu pesquei, rio São Francisco e Pantanal, rio grande todo de Tietê. Bichos e aves avistei, floresta que me encantou. Isto é o nosso Brasil, agradeço ao meu Senhor. Eu sou pescador, meu pai e minha mãe foi quem me ensinou a honrar a tradição. Isto vem de família, amar a natureza. Foi Deus quem fez os rios, os peixes e a terra. E tantas belezas. Fabrico varas de bambu. Um capturado num chuveirinho e o outro no anzol de uma. Tem tanto peixe aí que o Edvaldo foi levantar a vara e pegou o peixe. Viu que coisa linda, né? Que coisa linda, hein? Que rio farto! Fantástico, hein? Viu, viu Carlos? Esses peixes ainda são... São pequenos ainda para bater, né? Não dá medida ainda, né? É... Se o povo tiver consciência, deixar crescer mais um pouquinho, não? Não, não. E aí Edvaldo? Era para você chegar de manhã aqui. Você não chegou de manhã. Eu gravei um programa. Agora... Agora... Começamos um novo programa. A gente está falando aqui, ó. Está batendo peixe aqui. Um monte de peixe aqui na frente, aqui ó. Aqui na frente está batendo um monte de peixe. Vamos mostrar aqui para o Julinho. Olha gente! Nós soltamos um monte de peixe. Olha agora, mais dois curimbas, ó. Dois curimbas lindos, né? Olha só. Fantástico esse rio. Só que é aquilo que você falou, né Edvaldo? É. Se não tiver consciência, né? É, começar a bater eles novinho assim, né? Deixar ele crescer mais um pouco. É que um ano ele já está... Um ano está muito bom, né? É quase o dobro isso aqui. É. Fantástico, hein? Fantástico. Vem comigo, é só alegria, nesta pescaria vamos viajar. Quero ver o douradão saltando, piapara puxando. Vida boa é pescar. Pode ser de barranco ou canoa, poito na lagoa. Vem longe da cidade. Contemplando a mãe natureza, com suas belezas, em lindas paisagens. Filho de pescador te convido, vem junto comigo, uma felicidade. Aventura e muita pescaria, herança que herdei do coração não sai. Meu legado já vem de família ao lado, meu parceiro e meu amado pai. Rio abaixo eu vou pensando nela, esta mulher tão bela. Foi Deus quem criou. Rosiane é a luz do caminho, nunca estou sozinho ao lado dessa flor. Sou um pescador apaixonado, também fui fisgado por seu grande... Eu acho que deu uns 15 minutos aqui. 15 minutos, 20 minutos no máximo? É. Viu? Eu falei para vocês que o cara era bom na pesca da corinta. Aí eu não chego nem no chulé desse cara. Será que acontece que o Carlos chegou e deixou o seu lugar preparado para mim, cevado, de um jeito para me sentar só para pescar? É verdade. Também não tem como não pegar desse jeito. É verdade. O rio especial desse, né? É verdade mesmo. Foi muito bonito aí a... Atitude sua. Não, eu digo assim, foi muito bonito. Atitude sua. Você tem que reservar um lugar para mim. É, deixamos aqui. Obrigado, Bocardão. Jogando ceva ali. Esse que é companheiro. Aqui o lugar é o próprio. Estou jogando ceva desde cedo lá, né? Então, a ceva lá. Já tem o curima lá na minha vara. Olha. Filma lá, Ju. Aquela vara pretinha lá. Aquela que o Dercio pega os peixes grandes. Eu vou parar de conversa aqui com o Edvaldo. Olha, Edvaldo. Eu vou lá pescar. Eu não pego meu peixe. Vamos lá. Vem com o pescador. Vem pescar. Peixe grande vai quebrar a vara e o tempo não para. Mas não perco o peixe, não. Mato Grosso do Sul, Amazônia e as belas colônias, nossa tradição. São momentos jamais esquecidos, dias vividos, riquezas do meu chão. Sou pescador e amo o que faço. Meu desembaraço é na linha de anzol. Vem comigo contemplar as matas, viachos, cascadas e um lindo pôr de sol. Deus me guia com fé, sigo em frente, vou sempre contente. O meu leme é preservação. Minha traia já tá preparada, é longa jornada, é muita emoção. O troféu espera pela gente, é grande um presente. Um lindo jaúzão. Tchau.